A pessoa está do teu lado, olhe, 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 olhe Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei Pois o fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei Por toda a tua igreja agora, Jesus Posso ouvir a tua voz, não mais posso te pedir o mestre Desceba, o milagre, a glória do Senhor Sinta o poder de Deus, sinta a glória do Senhor É hora de adorar, é hora de adorar Já vividam os pedidos Adore, adore, adore Não posso de vós que escolher-te A ordem há de ser Mas fiel que escolherá mais E amar os seus religios Eu me sinto tão sem Eu me sinto tão sem Eu sou como o almoço Amor! Não há perro Sinta a glória do Senhor Nem morra E este mestre De grande Da sua voz Não há doença É amor E este mestre De grande De grande De grande De grande De grande Ver interessante É boa A voz daquele risco do Senhor Pois sua palavra é cura Eu escuro os faros de Deus Que a igreja é sua vida A igreja estranha Seja batizado Abraço uma pessoa que está no colapso aí Abraço uma pessoa que está no colapso aí Eu estou batendo Eu estou batendo sobre ela I'm going to be my heart If you say say They don't listen to a voice Oh I'm going to cry E a tempestade se acalma Amor pra quem se iluminou Com sua palavra Amor pra quem se iluminou